Salve salve rapaziada, o vídeo de hoje é eu trazendo minha primeira MD5 no Valorant. Eu comecei a jogar recentemente e tal, e eu tô me dedicando bastante a aprender, tô jogando bastante DM, joguei muito Normal Game, e finalmente comecei a jogar Ranked. Durante toda minha MD5, o agente que eu mais usei foi a Reina, porque é um personagem que eu achei mais fácil de jogar, aí eu tentei focar um pouco mais em aprender ela, antes de começar a aprender outros. E em uma das Rankeds, eu piquei o Chamber, e eu joguei um pouquinho perdido, mas no fim deu certo. Então bora lá conferir como que foi, e no final eu mostro qual foi o elo final aí pra vocês. E o primeiro mapa foi Bind, foi um mapa que eu fiquei bem nervoso, porque pô, é a primeira Ranked, né, tem que tentar fazer bonita, mas eu joguei bem nervoso, mas o pessoal comunicava muito bem, e isso ajudou bastante a gente chegar na vitória. Então confere aí como que foi. E aí rapaziada, vou puxar a Reza aqui, pode crer. E aí galerinha, beleza? Vamos jogar Valorant agora? Vamos galera? Vocês jogaram toda a gente boa, beleza? Vamos jogar Vavá agora galera? Tranquilão rapaz aí, só de boa, só jogou Vavá naquele pique, tá ligado? Só de boa, tranquilão rapaziada, daquele jeito. Pô, não vai dar certo não mano. Reina. Oi? Alô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu falei que é a minha primeira Ranked. Caralho. Quer que é mesmo, velho? Qual que é o elo de vocês? Desse ano, né? Plástico 5, velho. Não, cara, é a primeira Ranked do Valorant que eu jogo. Eu sou, eu sou cocô 1, mano. Recarregando. Vocês estavam na outra parte dele também que eu fiquei trollando? Eu tava, ok. Porra, mano, eu tô mal no cu, velho. É que eu odeio que os caras ficam dando insta-lock, mano. Foi mal aí. Eu até mandei mensagem pro meu amigo, minha primeira Ranked já tem um doente. Pô, vou esperar vocês. Reina, você tá com a Spike, dropa aí. Já foi, já foi. Vai, 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 vai. Spike, não é Spike. Tem a Spike, é Spike. Ai, minha b****. Sai, sai, sai. Viado. Da repente eu fui pra trás, mano. Ué, dois? Puxa. Segura, Renan. Boa base. Nice. A base. 2 CP pro... Boa, Renan. Segura, cara. Boa, né? Deixei meu vez. Ok. Tomando a visão. Tomando a visão. Tem arma aqui, tá? É um inimigo. Vem aqui. Abatido. Tá atrás do bomb, tá atrás do bomb, tem. Dois atrás do bomb. Você não matará, meus aliados. Acho que vocês viram aí, mano. Só tem a filha. É lab também. Lab, lab. Tenta virar vocês, mano. Vira vocês, cara. Tomando a visão. Tá todo mundo aí. Tô virando. Ai, coração. Tenta virar. Tenta virar. Tenta virar o portal, Renan. Cara, pegando. Poxa. Eles vão temer. Vai, separa, Timber. Pera aí. Só para aí, só. Poxa, tem. Todo meu. Poxa, tem. Acaba, tem eles. Não existe fuga. Tem, tem eles. E o segundo mapa foi Fractory, rapaziada. E de toda a MD5, esse foi o mapa que eu tive o meu pior desempenho e foi o que a gente teve o placar mais elástico. A gente ganhou de 3 a 2, porém não foi das minhas melhores partidas, eu fiz poucas kills, mas o time era muito bom, comunicava bastante e no final deu tudo certo. A gente vem no Tio, Renan, vem no Tio, Renan. Oitenta e sete nela. Boa. Hit para cá ainda. Você vai ter oitenta. Mais um, mais um, mais uma esquerda. Caramba, né? Sai o que é, irmão? Oitenta, boa. Eu bango, hein? Eu bango. Bango, mata. Se você bangar, mata, eu vou. Bora. Chegando. Boa, galera, nada, céu. Matei, matei um, matei um. Faltou essa trade, velho. Misericéu. Planta pra mim. Vocês são 100, nocavaro, vocês são 100, nocavaro. Boa, Renan. Pega a cara. Mais um, você tem outra. Peguei o brinde. Um toy. Pegou a toy. O gerador. Os dois aí. 100% de gerador. E o terceiro mapa foi Peer. E de início começou bem frio, não tava encaixando as balas. Mas conforme foi passando os saudes, eu fui me encaixando no mapa. Consegui fazer bastante kill. E muita kill útil pra ajudar o time. Consegui também fazer um bom proveito das habilidades. E no final deu tudo certo. Conseguimos a vitória nessa aí também. Eu cravo no 200. Toma. Tem pra cá. Muito pra cá. Tem dois, dois. Comendo. Museu. Boa. é vamos 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 e é boa boa não não é eu não posso eu sei eu tava aqui não restam 30 segundos e 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 agora novamente o mapa Fractor e foi um mapa que teve muita reviravolta e esse mapa eu piquei o chamber pela primeira vez na ranked de início o pessoal que tava jogando contra começou com menos um e tal mas em poucos saudes já retornou e logo em seguida que retornou o deles caiu um dos nossos e o cara ficou praticamente a partida toda fora ele só retornou nos saudes finais e mesmo assim com menos um praticamente a partida toda a gente conseguiu se organizar jogar em time e trazer a vitória e foi uma partida e foi uma partida muito boa e foi uma partida muito boa deu pra fazer bastante que eu não consegui usar totalmente as habilidades do chamber mas deu pra garantir na bala e 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 pra finalizar md5 caiu o mapa bind foi o mapa que a gente começou tomando um espanco e eu já tava achando que seria a derrota certa porque o time não tava comunicando e tal tava todo mundo jogando separado e desorganizado mas quando virou o lado o time meio que acordou começou a encaixar começando a segurar a bomba e eu até consegui fazer uma bom e 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 Boa, nice rapaziada, tem mais um banheiro, tá pro ar mano, tirei smoke deles, ele é banheiro, tem meio, outro meio, menos 80 meio, boa, boa, e o jeito valeu, 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 e o meu primeiro elo foi o Diamante 1, como vocês estão vendo aí, eu não sei se isso é um elo alto, eu não sei se isso é um elo baixo, como eu disse, eu tô começando no Valorant e eu não entendo ainda muita coisa, eu tenho que aprender muito, e eu tenho que entender a maioria dos personagens ainda, porque nem liberado eu tenho, mas é um jogo que eu tô gostando muito, e que eu com certeza vou me dedicar pra subir mais o elo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, quem acompanhou até aqui, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal pra dar aquela moral, e até o próximo vídeo aí, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho